E ao vivo também vem agora o Luiz Gustavo. Por acaso, né, você já parou pra pensar quanto alimento é desperdiçado no mundo? Hoje, dia mundial, né, da alimentação, o alerta pra esse desperdício todo. Tava lendo uma pesquisa recente que apontava cerca de 33% de tudo que é produzido no mundo vai pro lixo. É mais ou menos por aí, Luiz? É exatamente isso, Polito. Isso chega, inclusive, na casa das pessoas. É por isso que a gente veio até aqui, no centro de Florianópolis, na praça, em frente à Catedral, onde os nutricionistas estão por aqui, num evento que vai até às 4 horas da tarde. E os profissionais estão abordando as pessoas, entregando material de conscientização, porque esse desperdício pesa no bolso de todo mundo. E também tem relação direta com a fome no mundo. Nós vamos conversar aqui com a presidente do Conselho, uma das organizadoras desse evento também, porque o que a gente quer saber exatamente, esse desperdício de alimento, quanto impacta no bolso das famílias? Atualmente, tem pesquisas realizadas que nos comprovam que 25% do orçamento familiar é destinado à alimentação das famílias. E desse valor destinado, 30% dos alimentos, eles são comprados e desperdiçados. Isso significa, numa média por pessoa de R$ 1.240, nós teremos R$ 93,00 de alimentos que são desperdiçados, que são considerados como um desperdício. Ou seja, R$ 93,00 em média do salário de uma família simplesmente vai por lixo. Como evitar, então, esse desperdício? Como é que as pessoas em casa, no trabalho, podem fazer para evitar esse desperdício e também um peso no bolso? Com certeza. Primeira coisa, nós devemos ter muito cuidado, no momento das compras, de adquirir os produtos que nós vamos utilizar muito próximo. Não comprar grandes quantidades para armazenar, porque nós armazenando grande quantidade, principalmente de hortaliças e verduras, com certeza vai haver um desperdício. E quando nós adquirimos esses alimentos, nós já devemos pensar no valor nutritivo, nem sempre só na aparência daquele alimento, é muito importante. E quando for adquirir, dá preferência nas feiras próximas às suas residências, que teremos produtos muito interessantes, com boa qualidade, que nem sempre a aparência é 100% bonita, mas o valor nutritivo está preservado. E ao em casa preparar esses alimentos, nós devemos tentar fazer aproveitamento integral, todo o alimento, aproveitando a fruta na íntegra, as cascas, as verduras, aproveitando no geral. E com isso nós teremos o menor desperdício. E as cascas que não vamos utilizar, nós devemos encaminhá-la para a recompostagem, que nós teremos um bom aproveitamento. Muito obrigado então pelas informações. Fica a dica então, Polito, para todo mundo, quem quiser ter mais orientações, só vir aqui até o centro de Florianópolis, as nutricionistas estão à disposição. Eu volto com você.